Quando você souber o que a casca de abacaxi pode fazer por você, eu garanto que nunca mais você vai querer jogá-las fora. Isso porque a casca do abacaxi é riquíssima em nutrientes e em benefícios maravilhosos para a nossa saúde. É só ficar aqui comigo para conhecer esses benefícios e aprender a preparar um delicioso chá. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Natural TV. Que o abacaxi é repleto de benefícios pode até não ser novidade para você. Mas você sabia que a maior concentração das fibras dessa fruta estão em sua casca? Além disso, de acordo com pesquisas, a casca do abacaxi também possui uma maior concentração de vitamina C do que a sua própria polpa. Um dos seus excelentes benefícios está no fato de que este chá possui propriedades que auxiliam na dieta de perda de peso. Pois ele é um chá diurético e termogênico, contribuindo para acelerar o metabolismo e ainda auxiliando no combate à retenção de líquidos do nosso corpo, na queima de gorduras e diminuindo a sensação de inchaço. Além de colaborar para reduzir o apetite, já que ele aumenta a sensação de saciedade. Além disso, ele possui bromelina em sua composição, que atua para melhorar a digestão e ainda colabora com a melhora do funcionamento intestinal, sendo muito bom para combater a constipação. Este chá também é ótimo para ajudar com a melhora da nossa imunidade, já que ele é rico em vitamina C e em muitos antioxidantes que contribuem para manter a saúde em geral. Além de proteger as nossas células dos efeitos negativos causados pelos radicais livres, que são os responsáveis por muitas doenças, inclusive o câncer. E por isso, ele também é muito bom para cuidar da saúde visual, podendo inclusive ajudar com a prevenção da catarata. Além de ser um chá rico em colágeno, o que contribui com a melhora da saúde da pele, prevenindo as rugas precoces, melhorando a firmeza e a elasticidade da pele e fortalecendo as unhas e cabelos. E por conter propriedades anti-inflamatórias, consumir o chá feito com a casca de abacaxi contribui para aliviar as dores em geral, como as dores musculares, lesões, dores articulares ou gota, por exemplo. Além de promover a saúde de nossos ossos, já que ele também é rico em magnésio, potássio, cálcio e em outros nutrientes que são essenciais para deixar os nossos ossos e os nossos músculos mais fortes. Sendo muito bom para ajudar a repor a energia após um treino ou algum esforço físico e ajudar com as câimbras. Este chá também é muito bom para cuidar da saúde cardiovascular, já que ele ajuda no processo de limpeza e desintoxicação do nosso corpo, eliminando toxinas, gorduras e impurezas acumuladas em nosso organismo. Além de também contribuir com a melhora da circulação sanguínea, sendo muito bom para ajudar com o controle dos níveis de colesterol e da pressão arterial. Além disso, este chá também pode contribuir com o bom funcionamento dos nossos rins e do nosso fígado. Viram quantos benefícios são oferecidos pela casca do abacaxi? Deixe aqui embaixo nos comentários um emoji de coração e me escreva qual desses benefícios você mais gostou. Vou amar a sua participação. Então agora, vamos preparar o nosso chá. Eu vou colocar 500 ml de água em uma panela e vou levar ao fogo para ferver. Quando a água começar a ferver, eu vou adicionar as cascas da metade de um abacaxi. Vou deixar fervendo no fogo baixo por 5 minutinhos. Se você quiser, pode adicionar algum outro ingrediente nesse chá. Eu gosto de adicionar cravo ou canela. Fica muito gostoso. Então hoje eu vou adicionar 5 cravinhos, tá bom? Mas se quiser, pode fazer só com a casca do abacaxi mesmo. Após esse tempo, vou desligar o fogo e tampar a panela. Vou deixar em infusão por 15 minutos. Este chá pode ser consumido quente ou frio. Eu divido esse chá para tomar em duas doses. Uma eu tomo logo na parte da manhã e a outra na parte da tarde. Este chá é muito gostoso, pessoal. E é uma forma de não desperdiçar a casca do abacaxi que é tão rica em nutrientes e benefícios. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. E compartilhe com os seus amigos. Eles também vão amar essa dica. E quero lembrar a todos vocês para clicar em cima do sininho, tá bom? Pois assim, sempre que tiver alguma novidade aqui no canal, você será avisado e não irá perder nenhuma dica. Agradeço demais pela sua companhia. Um forte abraço e já estou aqui te esperando para o nosso próximo vídeo. Até mais!